DALA GURIZADA! Beleza? Tão rosa aqui trazendo mais um episódio de Mass Effect. Fizemos todas as missões extras aqui de Noveria. Agora é hora de ir pra PIK 15. Vamos encontrar a Martriarca Benézia, a mãe da Liara. Descobrir o que ela tá fazendo por aqui. Vamos explorar esse planeta, ver que mistérios existem. Só pra constar, o desempenho do jogo continua um lixo. Tô fuçando as configurações há um tempão, não consigo entender mesmo. Tá enrolando em 720p e tá isso. É o que tem pra hoje mesmo. Então, vamo lá. O acesso à garagem está restrito. Eu tenho autorização. Desculpe-me. Sim, isso é genuíneo. Drive-se-se. O weather é suposto ser muito ruim na Valle de Alutsk. Eita porra, o lugar todo cheio da segurança avançada. E tá cheio de Gath aqui dentro. Não, e uns Gath foda ainda. Uma palhaçada isso, né? Querem botar terror na gente, não. Armas são restritas aqui, não sei o que. Os caras deixam isso passar, né? O exército Gath inteiro. Agora a capitã da segurança chegou, né? Olha lá. A Matsu parece legal. Vamo ver o que ela tem a dizer. O que você fez aqui, comandante? Eu? Eu sou a vítima aqui. O Gath nos atacou. Gath? Você expecte-me a... Onde eles vêm? Os caras de Asari vêm com um monte de carga. Eles foram provavelmente empregados por essas coisas. Eu não acredito. Nós fizemos thorough scans desses. Não havia soluções de poderes, não elementos zero-masses. Se os contornos de Benezia-Sama fosse empregados por essas coisas, há muitos outros. Eu preciso de números, capitã. Um dozen? Um cem? Um cem? Um cem? Um cem, pelo menos. São máquinas. Você poderia empregá-las muito. Eu tenho que reportar ao exército Gath. Se a palavra sai sobre a Luz Gath, talvez uma panique de investidor. Não tem que se apanicar. Não tem que apanicar. Está vendo como é o mercado, né? Você tem ameaças reais. Mas... Aí os caras já se espantam. Então você tem que esconder tudo para... manter o ambiente seguro e tranquilo para investimentos. E... É... Muita palhaçada mesmo, né? Vamos lá. Vamos finalmente conhecer o Maicon. Esse carrinho simpático, esse... É meio que um tanque de guerra isso. Tanque de guerra off-road assim. Tem... É um carro rápido. Tem... Dispensão boa para qualquer terreno. Mas... Esse jogo tem uma física muito bizarra com o Maicon. A galera zoa bastante ele. Ó... Ele tem esse jato aqui para você pular um pouco. Dá quase para pular na... Ah, na verdade vocês já conheceram o Maicon, né? Estou dando bobeira aqui. É... Quando a gente estava explorando o Teron, acho que era naquele planeta, onde a gente encontrou a Liara. A gente teve que andar de Maicon. Então... Nenhuma novidade, né? Planeta de gelo. Bastante loading como sempre. Aí ó... Facinho. Porque a gente tem... A gente tem um tanque de guerra, como eu disse. Então é facinho vencer essas barricadas. Só chegar metendo bala mesmo. Tem uns lootzinhos aqui, mas eu nunca peguei. Nunca pego eles. Então... Bem desnecessauro. Mas eu gosto de atirar em todos esses caras. O banco eu ganho dinheiro. Tipo... Esse dinheiro vem de quando eu mato esse. Então deve ser loot. Eu ganho dinheiro do loot sem nem precisar desse para pegar. Ó... Não precisa ficar com muito medo disso aí. Porque a gente vai ter que enfrentar uma porra dessas a pé. Não lembro se era um armature ou era um colosso. Mas... Era um nesse nível. Então... Pior que... Ah, esse aqui é só armature. Essa cutscene aí é só para botar medo mesmo. Dá uma carga dramática mínima. Pronto. Tanto que não tem mistério né. Só não cair no buraco ó. Dessa vez não tem nem bug nas sombras nem nada. Tudo rodando belezinha. E tá lindo. Tá massa. Bom... Uma coisa é certa. A segurança do porto Ancap lá é totalmente falha. Porque é o tanto de Gath que a Benézia conseguiu passar nessa porra. Conseguiu construir uma linha de defesa em volta do morro. Ou o negócio era tão corrupto. Que ela podia fazer com que porra ela quisesse. Ou... O departamento de figuranças tá bem incompetente mesmo. Isso que aqui é um lugar todo não. Os investidores em primeiro lugar. Nos negócios privados. Não dependemos de nenhum governo. Tá aí ó. Nossa. Já conheço a putaria. Gath Juggernaut. Deve ter usado um magic kit. Porque a Lyara já tava morrendo. É que o Rex como ele é Croven ele regenera a vida né. Todo Croven tem um fator regenerativo. Eu não tô explicado isso. Ai. Merda, merda, merda. Ae. Isso que é bom de usar shotgun. Tem uns Croven ali ó. Você viu que ele regenerou a vida dele. Não. Tidinho que eu dei ali já regenerou. Vou lançar a próxima base. Opa. Todo lado é explosivo. É tipo o barril vermelho dessa galáxia. Uma barrier. Ai, 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 ai. Não. Sai capeta. Sai capeta. Psss. Pssss. 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 Psssss. Pssssss. Bom, agora eu salvei. Chegamos no local. E eu quero entender uma coisa. Beleza A Benezia conseguiu passar aqui Com o Gath Gath são máquinas, são mais difíceis de detectar As porra toda Mas como que ela vem com a exce de Krogan Os caras não percebem, eles são muito incompetentes Mesmo A Liara já caiu Merda Agora sou eu Fácil, fácil Tá, beleza Consegui derrubar esse juggernaut pelo menos Dá pra usar First Aid de novo Não dá não Ataca a granada pra lá Tá Ah, consegui recuperar um pouco da vida Quando tá em estado crítico Tá só a capa da gaita e ele te recupera Vamos ver Tá Agora só, aspas, né Tem os Krogan O bicho não morre ainda Ae Agora vamos matar um Krogan Botei meu barrier Merda, merda, merda Cadê o Krogan Cadê o Krogan Cadê o Krogan Cadê o Krogan, aqui Ae O combate difícil com o capeta Lembrava que a chegada aqui era tão difícil Tá, só só pra ele, né Se tivesse de soldier Eu ia ter rifle Ia ser mais fácil Mas eu curto mais jogar de vanguard, né Os níveis baixos tem que sofrer com isso mesmo Então o que aconteceu, o que se sucedeu nessa base É, a base sofreu bastante dano, né Como a AI já avisou pra gente Então a gente vai ter que consertar uma porrada de coisa Pra conseguir chegar no laboratório mesmo Vamos lá Vamos começar o trabalho Eita, achei que a gente não ia mais enfrentar a Gath aqui pra frente Haha, a Liara já tem Singularity É muito da hora esse poder E consegue sugar os inimigos pra dentro Mano, o Gath Trooper agora é moleza matar, né O que foi isso? Provavelmente o Dupree Eu tenho um ataque de panico, eu te proteger Eita, porra O que que tá vindo agora? Meleca verde Agora eu tenho que enfrentar insetos também Ah, pra cá eu já tava voltando pra garagem Nem sei mais pra onde eu tô indo Tá aqui Olha que bagulho sinistro Ai Merda, 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 merda Ah, tô morrendo, tô envenenado ainda É Ah, é Pelo menos uma coisa boa, né Ok Eita, esses animais bomba aqui tão foda, né Pronto, quase matou todo mundo Uma bosta desse Tá 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 indo qualquer pira aqui, né A gente ativou a energia aqui A gente vai ter que encontrar outros lugares Pra voltar a energia do mainframe Pra voltar a energia do mainframe Ou já era aqui mesmo Ah, não Aqui a gente vai fazer o Vai dar reboot O puzzle é meio que uma torre de Hanoye Se não me engano Vamos ver se Se eu lembrei direitinho Vamos ativar Exatamente É uma torre de Hanoye Tá Peraí Isso Quando eu tinha que fazer isso mesmo É pra colocar tudo em outro lugar É só isso Não é possível Só isso mesmo Passar pra outra coluna É uma torre de Hanoye Modificada Olha a zoeira com o clip do Office Não é possível Não é possível Você é a inteligência virtual que trabalha este lugar? Este sistema está monitorado para responder ao nome Mirra Posso me perguntar o seu nome? Comandante Shepard Eu trabalho na Cidade de Cidade Especiales tactics e reconhecimento Um momento, por favor A autoridade confirmada Você é capaz de garantir acesso a todos os sistemas Por favor, note que as questões relacionadas com os secretos corporativos Precisa de acesso privilégio A acesso privilégio A acesso privilégio A acesso privilégio É só disponível para executivos binários Este sistema está pronto para processar questões Você pode me acessar em qualquer interface holográfico Within Peak 15 Eu preciso encontrar Matriarch Benezia Lady Benezia Departou no trânsito do trânsito Para o Rift Station Subsidiário Usar alerta O trânsito do trânsito está atualmente inoperável O que é a situação aqui? Um momento, por favor Diagnostics em progress Critical failure Main reactor shut down In accordance with emergency containment procedures Manual restart required Critical failure Landline connections are disabled Passenger tram systems are offline Report complete Do you have an additional system status query? That's all I need right now Very well, Commander Logging you out User alert Main reactor shut down In accordance with emergency containment procedures Manual restart required Eita, como essa fala, hein? Beleza Então, essa aqui Ah, mais fala Tá Fica repetindo os negócios que ela já falou pra mim ali no diálogo Porra Não preciso saber disso de novo Então, a questão é a seguinte O laboratório está todo zoado por causa dessas infestações aqui E a matriarca Benesi Ela está lá em outro laboratório Que por enquanto a gente está sem acesso Ah, meleca A Liara já morreu O ruim da Liara é isso Ela é muito fraca Nem o Rex aguentou O bombardeio de baratinha Olha, eu acho que essa mulher é mais irritante que o eclipse do office Ela não para de falar Não lembrava que era desse jeito Tá, beleza Consertei a landline Será que é esse que precisava pra ligar o trem? Conhecções restored Processing new data User alert Unable to connect to hot lab facilities Do you know why the reactor was shut down? I'm sorry, but I was offline at the time Shutdown could occur if reactor breach seems likely Or in the case of catastrophic laboratory containment failure Emergency guidelines suggest the frigid environment will kill biological contagions It may also damage mechanical ones Turn off the heat and hope the cold puts whatever you unleashed to sleep What do I need to do to get the power back on? The valves to the Helium 3 fuel line must be opened This can be done at the controls on the reactor assembly proper That's all I need right now Very well, commander Logging you out Então, a gente vai ficar meio nessa lenga lenga É meio que uma brincadeira de gato e rato Até conseguir chegar no lugar pra Champear a bagaça User alert Main reactor shut down In accordance with emergency containment procedures Manual restart required Caralho, para de falar o que eu já sei Então, a gente saiu lá de Port Hensham Que é a cidadezinha lá em Novéria A gente veio pra essa base Ela não tá aqui, ela tá no outro laboratório Então, é mais ou menos assim que de zoeira funcionei E eu não gosto das coisas de radar quebrado aí Não funciona Opa, mais GAF Achei que não ia mais ter GAF Nossa, tem uns GAF meio fodinho ali pra frente, né? Ah, aliás, já caiu, já quase User alert Main reactor shut down In accordance with emergency containment procedures Manual restart required Ah, cacete, para Odeio enfrentar a GAF stalker Fica pulando de uma parede pra outra Aí, ficaram no cantinho Deve estar bugado isso aqui Pronto Se tem mais um que sobrou Sobrou antes A mensagem vai ficar repetida Foi feito pela Microsoft esse computador mesmo Agora o Rex caiu e a Diária tá viva Falei cedo 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 . 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 dedicar sidequests para dar uma melhorada na minha condição, estou com o level muito baixo provavelmente vamos por esse lado agora tá foda que o meu first aid aqui eu já tinha usado antes, tá no cooldown agora beleza, tá bom a singularity vamos lá, ae, levar Stalker consegui apurar aqui, todo mundo vivo, tá ótimo Viara foi, mas é esperado quase o juggernaut ta caindo, quase vamos lá aaa, merda 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 tem que ficar aqui recuperando um pouquinho user alert, main reactor shut down, in accordance with emergency containment procedures, manual restart required eu estou pegando muita raiva dessa mensagem, você não tem ideia as caras que eu estou fazendo toda vez que ela repete essa bosta vamos lá é que volta o escudo dele e nunca fica sem foguete né tá beleza, consegui matar vai lá vem que.. aaa aeee, vocês voltaram perfeito sobrou alguém desse lado? parece que não Recuperei o combustível Ah, eu já fiz todos os reparos Agora o trenzinho já vai funcionar direito Só que eu insisti de vir por esse lado Que eu sabia que estava cheio de inimigo Questão de honra Ae, a Singularity conseguiu O Sugal, cara Isso aqui, agora que ficou a 30 quadros por minuto o jogo Fica difícil Boa, boa, boa Ah, estava de frente para o Stalker Tem que se pirulitar para o outro lado Beleza Algum loot notável aqui para cima Muita coisa que eu não tenho skill para abrir Tá Nossa, não tem skill para abrir nada Eu tenho que levar alguém com tecnologia nas minhas missões Não tem jeito Ele serve para levar a Ashley e a Tally Para ficar com o grupo um pouco mais balanceado Enfim Agora a gente já tem o suficiente para poder usar o trem E ir para o outro laboratório Onde está A Benézia Que a gente veio procurando Esse caminho todo Até que tinha menos coisas que eu pensava Para consertar Achei que ia ter, sei lá Mais uma aula que a gente ia ter que passar Opa Bom, vamos encerrar esse vídeo com estilo Ae Encerremos Então acho que eu já posso encerrar o episódio por aqui Sei que já é um bom ponto Espero que vocês tenham gostado Se gostaram já sabem Dê seu like Se gostaram bastante Dê seu favorito Inscreva-se no canal Se você quer ver mais vídeos como este Tudo mais Valeu Falou